Isso é fila para abastecer tiozão? Deve ser Isso é fila para abastecer tiozão, olha aí ó, a correria continua Em busca da gasolina tiozão, tá de brincadeira tio Tá piscando irmão, pera aí que eu vou ver Tá tio, então você tá piscando já sabe irmão, tá gravando Olha a fila tiozão, olha a fila para colocar gasolina, tá acabando tiozão, olha aqui Olha aí a fila, vai vendo, tá de brincadeira tio, isso é fila para colocar gasolina tiozão É o caos instalado em posse de caos em todas as cidades tiozão, contra esse governo corrupto Essa política onde os brasileiros é que tem que pagar as contas dos políticos, tá de brincadeira tio Você tá louco tiozão, para com isso Deixa espaço no corredor tiozão Olha lá, outro posto de gasolina, tome fila Se eu não me engano a gasolina já acabou, só tá tendo etanol O carro que é só gasolina, o outro que é só gasolina como a minha tá ferrado tiozão Olha aí ó Tome fila tiozão Aí ó É só etanol tiozão Isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, bota para quebrar É um absurdo De pagar a quantidade de imposto que a gente paga tiozão Para com isso tio É de brincadeira Nós brasileiros não somos obrigados a ficar pagando as contas dos políticos não tiozão O cara rouba milhões, olha na Petrobras Aí depois vai aumentar os impostos da gasolina Para poder descontar dos usuários tiozão Por que que nós, a população temos que pagar os déficits das contas públicas Por que? Sendo que somos nós que elegemos vocês Eu sou a favor da intervenção militar, tem que tomar o poder tiozão Para com isso tio É brincadeira Onde é que já se viu um negócio desse tiozão? Eu sou a favor de intervenção militar Os militares vão lá, tomam o poder, botam um cara, um administrador ilibado Entendeu? Pega um cara aí que tem ficha limpa Em todos os sentidos Né? Pega esse cara, bota lá para administrar Porque veja bem As contas públicas Tanto das prefeituras Do estado E do país Elas Tem dinheiro que entra e dinheiro que sai Tem receita E tem despesa Isso está sendo muito mal administrado Sai muito dinheiro para um lugar que não pode sair Né? E aquilo que precisa Que são condições básicas É... Como saúde, segurança e educação Fica faltando Olha lá o tamanho da fila tiozão Não sei se vai dar para você ver Porque... É... A GoPro é complicado Acho que eu vou dar uma voltinha ali Eu vou para o lado direito aqui Mas eu vou dar uma voltinha para o lado esquerdo Só para você ver o tamanho da fila tiozão Olha lá Ha... Brincadeira tio Aqui é a fila desse poço Que jeito que está, ó Aí os caras aproveitaram e meteram a gasolina a 4,79 Olha lá Olha a fila lá Não tem fim tiozão A fila está indo lá para cima Aí os caras... Aí a gasolina aqui estava a 4,39 O que que eles fizeram? Opa, aumentou a procura Vamos levantar o preço Já meteu 4,79 Ontem eu abastei a 4,39 Hoje eu já abastei a 4,69 E esse poço que está a 4,79 A exploração total em cima da população Ah... Tio Tá de brincadeira E outra coisa Tá fazendo frio no caramba tiozão Ha... E eu esqueci de colocar a minha luva Minha luva não esquenta muito não tiozão Mas... Dá para quebrar o galho Ha... Mas é... É um absurdo cara Eu não sei Eu não sei onde que esse Brasil vai parar cara É uma brincadeira com os brasileiros Que tá um absurdo tiozão Chega Nós temos que dar um basta Chega Para com isso tiozão Vamos parar com esse negócio de ficar enrolando os brasileiros Vamos parar com esse negócio de que só... É... Brasileiro... Trabalhador tem que se ferrar tiozão Bandido aqui no Brasil tem vez O bandido aqui ele pode roubar Ele pode traficar Ele pode fazer o que for Que ele não vai preso tiozão Para com isso Nós temos que parar com essa mentalidade De que brasileiro... De que trabalhador não tem vez Que tem vez é bandido Vem meu? E aquele ditado que eu sempre ouvi quando eu era moleque Se você for roubar Rouba muito Porque se você roubar pouco não compensa Entendeu? E os políticos estão fazendo justamente isso Eles estavam roubando em mil Aí agora passou para milhões Agora eles não estão contentes Estão roubando em bilhões Bilhões estão sendo desviados os cofres públicos E quem tem que pagar essa conta somos nós Os trabalhadores que trabalham honestos Eu não aceito Eu não admito Nós temos que dar um basta Estamos marcando aí uma Uma puta de uma manifestação dos Motoka Espero que todos estejam presentes Vou deixar um link aqui Nesse vídeo Do grupo do WhatsApp Tá? Para quem quiser entrar nessa manifestação E vir junto com a gente Nesse grupo tem todas as informações necessárias Para que você possa participar dessa manifestação Beleza? Então é isso aí Vamos dar um basta Tiozão Nós motociclistas Vamos fazer a nossa parte E cada brasileiro em sua categoria Tem que fazer a sua Beleza? Então é isso aí É nóis Entra no link aí embaixo Da descrição desse vídeo E participa com a gente aí No grupo do WhatsApp Tamo junto